Música Na Câmara, a Comissão de Seguridade Social e Família aprovou um projeto que estabelece o crime de exposição pública da intimidade sexual. O projeto prevê de três meses a um ano de prisão para quem publicar, indevidamente, imagens íntimas de outras pessoas. A atriz Carolina Dickmann foi vítima, deu visibilidade a este tipo de violência e a legislação mudou. Com a Lei de Cybercrimes aprovada em 2012, a divulgação de imagens íntimas obtidas pela invasão de computadores, celulares ou outros dispositivos passou a ser punida com até um ano e oito meses de prisão. Agora, um outro projeto quer ampliar o alcance da lei e punir com três meses a um ano de detenção também quem divulgar sem autorização qualquer tipo de imagem íntima, mesmo que na hora da fotografia ou filmagem houvesse a concordância da pessoa retratada. O relator do projeto na Comissão de Seguridade Social, deputado doutor Rosinha, do PT do Paraná, explica que a pena aumenta se a divulgação for feita como vingança. E se for por motivo torpe, que a vingança é um motivo torpe, eu dobro a pena. Porque a gente vê muito isso, ex-marido ou ex-namorado, não importa, o ex-companheiro faz algumas imagens por consenso mesmo de relação íntima, às vezes faz a imagem e depois, quando se separa o casal, por um motivo torpe, coloca na internet essas imagens. Aí a penalidade é dobrada. E se for menor, menino ou menina, for criança, também a penalidade é maior. Coordenador da Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Cibernéticos, o deputado Sandro Alex lembra que o marco civil da internet já dá aos usuários brasileiros as ferramentas para descobrir quem está por trás de qualquer publicação ofensiva na rede. Ele apoia o projeto e defende que toda pessoa agredida busque justiça. Muitas pessoas que discutem que tem que haver liberdade, e eu não sou contrário à liberdade da internet, mas o que nós temos que estabelecer é que você é livre para fazer o que você quiser, mas você tem que responder por aquilo que você fez na internet, assim como na nossa vida real. O mundo virtual não é diferente do nosso. Diminuir as desigualdades entre as regiões do Brasil, mudando a forma de distribuir recursos. É o que prevê um projeto em debate na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O Brasil é o quarto país mais desigual da América Latina e do Caribe, atrás apenas de Guatemala, Honduras e Colômbia. É o que aponta estudo da ONU. Nós temos um país continental. Então, logicamente, nós temos regiões muito grandes, nós temos cidades maiores, às vezes, que muitos países da América Latina. Então, para que o nosso PIB, o nosso orçamento, dê conta das nossas assimetrias regionais, ele deveria ser muito mais do que os 4 trilhões que nós temos hoje, enquanto PIB, enquanto orçamento. A desigualdade se reflete na economia regional. Levantamento do IBGE de 2011 compara o PIB per capita das cinco regiões. A divisão do que foi produzido em um ano pelo número de habitantes. O Sudeste é o mais rico, com R$ 28.300,00 por habitante. Em segundo lugar está o Centro-Oeste, com R$ 27.800,00. O Sul vem em terceiro, com R$ 24.300,00. O PIB per capita do Norte é R$ 13.800,00, menos da metade do Sudeste. O mais pobre é o Nordeste, com R$ 10.300,00. O que se verificou nos anos recentes é que o país enriqueceu. Todas as regiões enriqueceram, se nós olharmos, por exemplo, o PIB per capita. Todavia, as desigualdades persistem. As distâncias entre os maiores e menores PIB per capita continuam as mesmas, praticamente. A Constituição determina. O orçamento elaborado pelo Congresso Nacional tem a função de reduzir as desigualdades regionais. O Senado estuda uma nova forma de distribuir os recursos. Para isso, dois critérios seriam levados em conta. A renda e a população do Estado. Quem tiver menor renda e mais habitantes, levam a fatia maior do bolo. Hoje, o orçamento é dividido assim. Uma parte financia a seguridade social. Outra concentra investimentos das estatais autossuficientes, como a Petrobras. O restante forma o chamado orçamento fiscal. Pela proposta, os recursos da seguridade ficam preservados. O dinheiro a ser distribuído entre os Estados deve vir dos investimentos das estatais e do orçamento fiscal. Se a regra já valesse para 2015, representaria quase 160 bilhões de reais. 7,6% do total estimado para o orçamento. O que esse projeto traz de novo é um regramento, uma disciplina maior da forma de aplicação desses recursos. Porque, eventualmente, podem ocorrer concentrações de recursos, por exemplo, na região sudeste, que tem mais capacidade gerencial de receber e executar empreendimentos. Então, ele tenta desconcentrar um pouco mais esses recursos. Não é você criando indústria ou dando mais recursos para a região que você diminui a assimetria. Agora, você ter pessoas que trabalhem, que abram campo de trabalho, que sejam capacitadas, que sejam capacitadas para trabalhar nessa indústria, que é importante. No próximo bloco, história e belezas da Pedra da Gávea, uma gigantesca escultura natural na cidade do Rio de Janeiro. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Tchau, tchau.